Encontrei-me pedaço na avenida de camisa amarela Cantando a Flores Bela, oi a Flores Bela Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia Exibiu-me um sorriso de ironia Desapareceu no turbilhão da galeria Não estava nada bom, o meu pedaço na verdade estava bem mamado Bem chumbado, atravessado Fui por aí cambaleando, se acabando no cordão Com o reto, o reto na mão Mais tarde encontrei num café Surrapa do Largo da Lapa Fulhão de raça, bebendo o quinto copo de cachaça Isso não é chalaça Voltou às sete horas da manhã, mas só na quarta-feira Cantando a jardineira, oi a jardineira Me pediu ainda às onze um copo d'água com bicarbonato Meu pedaço estava ruim de fato Pois caiu na cama e não tirou nem o sapato Roncou uma semana, despertou mal-morado Quis brigar comigo, que perigo, mas não ligo O meu pedaço me domina, me fascina Ele é o tal, por isso não leva a mal Pegou a camisa, a camisa amarela Botou fogo nela, gosto dele assim Passou brincadeira, mas ele é pra mim O senhor do bom fim O senhor do bom fim